Nesse vídeo aqui eu vou falar coisas pra você nunca fazer quando você chegar no aeroporto. E vou dar várias dicas também pra quando você estiver esperando o seu voo. A primeira coisa é nunca deixar a sua mala sozinha ou cuidar da mala de estranhos. No aeroporto existem várias cabines com câmeras que eles ficam observando tudo, quem tá entrando, quem tá saindo. E coisas suspeitas também. E pode ser que eles estejam com dúvida se alguém tem alguma coisa ilícita e tá observando aquela pessoa. E aí aquela pessoa vai deixar a mala com você enquanto vai ao banheiro. Daí imagina, gente, eles vêm checar e a mala tem coisa ilícita mesmo. Até você explicar essa situação inteira, até eles irem checar certinho que a mala não é sua. Pode dar maior confusão. E também nunca deixe a sua mala com nenhum estranho, gente. Você não sabe quem é aquela pessoa. Mesmo que a pessoa venha puxar um assunto com você e parece ser legal, você não sabe quem é a pessoa. Também nunca passe no raio-x com a mala de ninguém. Porque pode ser, gente, que a outra pessoa coloque alguma coisa que é proibida ali de passar no raio-x. E aí a mala vai estar com você. Então essa questão da mala é você com sua mala e já era. A segunda coisa que muita gente erra no aeroporto quando vai viajar é falar assim Ai, vai dar só 5 quilos a mais, vou levar essa mala mesmo com sobrepeso. Gente, isso é a maior cilada. Se você tá com muita coisa na mala, vamos supor que você foi viajar e comprou muita coisa e quer voltar. Vale a pena você comprar outra mala e despachar uma segunda mala. Porque pra despachar uma segunda mala, por exemplo, é 40, 50 dólares aqui nos Estados Unidos. E aqui pra sobrepeso eles cobram por quilos a mais e pode chegar aí 100, 200 dólares a mais. O que ficaria, gente, muito mais caro do que você despachar uma segunda mala. E essas malas de despachar, quase todas as vezes eles vão pesar sim. Não é que nem a mala de mão, que eu nunca vi eles pesando. Não, a mala que você despacha, eles sempre pesam pra entrar na esteira lá. E eles sempre vão cobrar muito se tiver sobrepeso. A terceira coisa é nunca esperar até o último minuto pra você ver onde é o seu portão de embarque. Quem não sabe no aeroporto, quando você chega, você primeiramente despacha as suas malas, que são as malas maiores. Depois você passa com as suas malas de mão no raio-x. E aí passando do raio-x você tá dentro do aeroporto. Quando você passa do raio-x, eu aconselho você já ver o seu portão de embarque e já ir lá e sentar por lá mesmo. E aí se você quiser ir ao banheiro e tiver tempo, quiser comer, faz as coisas ali ao redor. E uma coisa que você precisa fazer é sempre ficar acompanhando os telões. Lá no aeroporto fica em vários telões pelo aeroporto todo. Todos os voos que vão embarcar e os horários. E às vezes, gente, pode atualizar esse horário. Então é muito importante você ficar esperto, porque às vezes eles podem atualizar o horário pra antes se acontecer algum imprevisto. Beleza, você vai comer, vai ao banheiro, fica de olho no telão mesmo assim. E também eu recomendo você baixar o aplicativo da companhia aérea que você tá voando. Vamos supor que você tá voando com a Azul, com a Latam. Baixe o aplicativo daquela companhia aérea, porque quando você baixa, você consegue colocar os dados da sua passagem. E lá você também consegue ir atualizando o horário, qual que é o portão de embarque, porque essas informações podem mudar. Um outro erro que muita gente comete, que eu já vi várias vezes, é levar uma garrafa de água cheia pelo raio-x ou algum pote com líquido de mais de 100ml. Pra quem não sabe, a regra da maioria das companhias aéreas é que você só pode levar líquido pelo raio-x, que são as malas de mão, em potinhos de até 100ml. E desses potinhos, ao todo, você pode levar até 1 litro. E gente, eles não perdão lá no raio-x, eles vão jogar fora a sua garrafinha de água na sua frente. E até eu já vi jogando coisa bem mais cara, por exemplo, uma amiga minha tinha um perfume que tinha 200ml, ou seja, tava passando do limite de cada potinho. E eles simplesmente nem perguntaram nada, eles só jogaram fora na frente dela. Então, vamos supor que você quer levar uma garrafinha de água, esvazia ela antes de passar pelo raio-x, e aí dentro do aeroporto tem coisa pra colocar água. Então, essa é a minha dica. E o quinto e último erro é não se planejar pra sua viagem. Gente, se planeja, mesmo que as coisas mudam, é bom ter um roteirozinho, saber pra onde você vai, a hora que você vai. E se você é uma pessoa que tem vontade de vir pra New York City, aqui nos Estados Unidos, eu vou deixar um link aqui embaixo, na descrição, de um guia turístico pra essa cidade, que é uma das maiores cidades do mundo. E nesse guia turístico tem até roteiro prontinho, gente, de 7 dias. Você não precisa nem pensar, é só ir seguindo esse roteiro. Lá também tem dicas de restaurantes pra ir aqui na cidade, fast foods, tem dicas de todos os pontos turísticos, tem lugares de graça pra ir na cidade também. E muita dica de como economizar dinheiro com passagem aérea, como pegar tickets de graça, como usar transporte público. Aqui nesse guia que eu vou deixar aqui embaixo tem tudo pra você fazer a sua viagem pra New York City. Se inscreve aqui no canal e dá uma olhadinha que eu tenho muita dica de viagem. E até a próxima, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho